Uô, 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 uô Nem sei dizer mais o que foi que perdi naquele dia Sem nem notar eu me esqueci O sol então se pôs enquanto a gente desaparecia Eu desaparecia, e pra casa ninguém jamais voltaria Em algum lugar, no meu coração, que já se quebrou Sei que estão, aquelas palavras que você me falou Que você me falou Só nos resta dizer adeus Porque eu sei, que não vou mais poder te ver Mesmo que sei, quer ver mais você Vou correr, até a ferida Não doer Não doer Muito obrigado por assistir nosso vídeo até aqui Por favor, deixa teu like aqui e compartilha esse vídeo Pra que mais pessoas possam conhecer essa música E se tu ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve Aqui tem um monte de música como essas que estão aqui na tela E se tu clicar numa delas, tu vai poder assistir E aqui na descrição do vídeo, tu vai descobrir Como ganhar um desconto na loja que tem as camisetas que a gente veste É só clicar no link e usar o cupom E agora, qual música nossa tu vai escutar? E agora, qual música nossa tu vai escutar?